O cenário é assustador. Pelo menos oito postes derrubados depois que essa árvore veio ao chão, com a força dos ventos e da chuva, da noite de terça-feira, na Rua da Bondade, no bairro Dom Almir, o mais afetado. A via ficou intransitável e essa marmoraria praticamente deixou de existir com o destelhamento e a queda do muro. Volta nas oito, oito e quinze, começou a chover e ventar ao mesmo tempo. Aí os postes caíram e foi puxando os outros. Lá dentro da casa de Vanderlei, mais estragos. A água tomou toda a residência. Molhou muito, molhou minhas coisas tudo lá dentro, está tudo molhado mesmo. E ele não está sozinho. A Defesa Civil registrou quase cinquenta ocorrências só no setor leste da cidade. A maior parte de destelhamentos. Choveu quase trinta e cinco milímetros entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Rajadas de vento de cinquenta quilômetros por hora foram registradas. A situação realmente é de dificuldades, vários postes caídos, árvores. Felizmente nenhuma pessoa sofreu ferimentos. Ontem à noite a Defesa Civil já estava aqui fornecendo lonas para aqueles que realmente precisavam. Alguns casos com mais dificuldades, o pessoal se deslocou para a casa de parentes. Quase nenhuma luz e muito estrago. Assim amanheceu a EMEI do bairro Dom Almir. 380 crianças entre 0 e 5 anos sem escola nessa quarta-feira. Algumas salas de aula desceu água pelas paredes, pelas tomadas, molhou algumas televisões. A minha sala molhou bastante, uns documentos que estavam tudo em cima da mesa. Ficou tudo debaixo de água, os computadores cheios de água. Nesse espaço da EMEI são acolhidas as crianças de dois anos, mas o chão ainda está completamente molhado. Olha só, parte dele ainda tomado pela água. Além disso, um carpete que ficava aqui, um tapete acabou encharcado e claro, ele foi retirado. Os colchões precisaram estar suspensos para não continuar molhando aqui nesse local. Além disso, há muita sujeira enquanto a EMEI precisa ser limpa. O chão, neste setor, está tomado pela sujeira. E claro, os vidros, como esse, acabaram quebrados. E parte da água entrou por aqui e a outra parte pelo forro desta sala. Toda a nossa estrutura vai estar aqui realmente para assegurar depois o reparo também dessas casas danificadas aqui nessa região.